ou separadamente destacadas. As emendas serão votadas em globo ou separadamente. Já anunciei isso no plenário uma vez. Excelência, me desculpe a insistência, mas eu fui à mesa. Estava aí com o senador Randolfe a poucos minutos e a orientação da mesa, da assessoria da mesa, não é essa. A assessoria da mesa explicou à vossa excelência que os destaques que não são emendas, os destaques são destaques aprovados pelo Senado. Sobre as emendas, esses destaques, sim, nesses destaques nós vamos ter a oportunidade de cada autor do destaque, de cada senador, cada senador não, do autor do destaque. As emendas serão votadas. Eu não sei qual é o resultado, se serão votadas a favor ou se serão votadas a favor. Eu não estou pedindo aqui antecipação do mérito de nenhum senador, de nenhuma senadora. Eu estou pedindo aqui o direito regimental igual aos demais que apresentaram requerimento de destaque. Porque neste momento não cabe apresentação mais de emendas, e sim apresentação de destaque. Cabe até o encerramento da discussão, cabe a apresentação de emendas. Então nós vamos refazer, nós vamos refazer, vamos reformatar a apresentação, porque nós queremos a garantia de debater o mérito, o conteúdo da nossa proposição. Então nós vamos refazer, nós vamos refazer.